Sou essa rosa Um grande amor E de paixão O coração estalar da dor Rosa enjeitada Sem meio, sem pão, sem ter nada Que vida triste e chorada O teu destino te deu Rosa enjeitada Rosa humilde E perfumada Afinal, desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada Uma mulher que sofreu Tão pobrezinha Que ainda tinha uma afeição Alguém que amava e que sonhava Uma ilusão Mas esse alguém, por outro bem, se apaixonou E assim fiquei Que ainda tinha uma afeição Que ainda tinha uma afeição Rosa enjeitada Rosa enjeitada Rosa humilde E perfumada Afinal, desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada Uma mulher que sofreu Rosa enjeitada Rosa enjeitada Afeição Afeição Rosa enjeitada Rosa enjeitada